Música Estamos aqui com o Zé Ricardo, o homem que assina o palco Sunset, que vem sendo elogiado até como o grande, o melhor, o mais interessante, o mais original palco do Rock in Rio. Eu queria já com dois dias praticamente de festival, dá pra fazer algum balanço de início, fora os elogios, o que você pode dizer desses dois primeiros dias de palco Sunset, Zé? A gente está muito feliz, a gente está realizado pelas vitórias do Sunset até agora no festival e pelas vitórias do Rock in Rio. Rock in Rio como todo, o palco mundo está maravilhoso, a Rock Street, a Street Dance, Rock in Rio chegando sempre cheio de novidade, mas é claro que a gente fica babando a nossa cria, babando o nosso filho. Eu estou muito orgulhoso, os shows são fantásticos, os artistas são realmente muito especiais e estão dispostos a essa aventura, que é se misturar com o outro. E agora nós temos o nosso convidado especial do Rock Street, que fez um show fantástico. Enfim, é o segundo dia, tem mais cinco, Rock in Rio promete. Beleza, Zé? Obrigado e amanhã tem mais. Deus quiser, valeu. E amanhã tem mais. E amanhã tem mais.